Tô conversando com ela, ó, eu falei, ó, deu, só que eu converso com ela Não, 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 não dá pra vir me conversar Tá, tá, ó, deu, vamos começar aqui, vamos começar aqui Pode conversar, não, não, não pode, agora Não, não, não me faça mais chamego com ela que já tá passando ele Tô conversando com ela 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 Deixando com ela Tô com ela Tô conversando 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 com ela Lutas... Tô conversando com ela Tô... Tô conversando com ela 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 Tô... Tô conversando com ela Tô conversando com ela Tô conversando com ela Tô conversando com ela Tô... Tô... Tô conversando com ela... Tô conversando com ela Tô conversando com ela Tô conversando com ela Tô conversando com ela Tô conversando com ela... 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 Aí do lado o cara para e o outro bate, eu não entendi esse daqui, eu não entendi, você já fala? Você entendeu? Eu nunca nem vi, porque eu não entendi essa batida, nada a ver. Nada a ver, o caminhão subiu morrendo, ou ele está subindo tranquilo? Se eu ver se eu acer a chuva, eu acho que deve ser 30, né? Agora o fundo tem esse. Meio cinzentado, né? Olha o caminhão, esse caminhão batido. Eu não entendi essa batida, né? Eu não entendi essa batida, hein? Aí é o futuro do INSS aí, ó. Tá, mano, mas quando ele estiver bem otimizado, mas quando ele estiver bem otimizado, nem não. Eu entendi essa batida, mas quando ele estiver quase 15 minutos, é o que eu estou com o segundo lugar. Eu não entendi essa batida, o que é que eu estou com o primeiro lugar? Se a live estiver bem, bem da aula da minha vida aí, não sei o que a gente não escolhe E já posso, já está no mercado Tinha aqui, leva a placa, hein? Tinha aqui, leva a placa, hein? Ah, desnecessário, peraí, deixa eu arrancar a placa E a transmissão pariu! Não, isso aí é a hora do momento do comercial, entendeu, né? Mano, essa serra é muito louca, mano Que o acerto é muito legal Ainda bem que não está saindo a música, então eu estou tentando lá embaixo, um monte de cara, mano Vai começar a bagunça sexta-feira, mano Vai começar a bagunça sexta-noite, mano Que tristeza Tá no meu dinheiro Vai lá, ban A realidade da tristeza que as estradas do Brasil A realidade da tristeza que as estradas do Brasil Bode, ninguém te chamou para a live, não Fica quieto Vem cá Fica quieto Tô com creme Tô com creme Mano, eu tava olhando essa live lá, mano Até que tá rodando tranquilo, tá ligado? Tô com creme Tô com creme E aí, bode Vira tudo Tudo da internet Tudo da internet Tô com creme Vira aqui É só falar assim, ó Agora eu tô fazendo live Eu preciso de... É isso mesmo Mano, assim que você começar a fazer live de madrugada Eu percebo uma coisa, de madrugada tem mais gente assistindo, né? Você já viu a aula de madrugada, como é que é a aula de madrugada? A aula de madrugada é a mesma coisa que é a sua, amor Mano, cê vê, mano, é o pé fazendo live de noutrugada, direto Aqui, velho, tem que fazer uma série difícil Na aula de madrugada também é top, mano, o seu também tá top, né? É só você jogar mais com a galera, jogar mais com o pessoal que cê vai ver como que vai ficar Mas eu também tenho lá, mano É isso que eu quero, você quer até aqui, né? Não Mas, tipo, eu trabalho de digital, entre as duas e as outras, eu chego em casa e vou jogar Aí eu digo, agora que eu vou começar a jogar é o quê? Eu chego em casa, vou dormir, pra amanhã eu ir trabalhar, pra vir pro curso, pra vir pra casa Pra depois fazer a mesma coisa no outro dia Então, quase vão jogar Eu faço curso duas vezes por semana, eu trabalho todo dia e estudo à noite ainda Então Tô louco Aí, tipo, eu tive que trocar geográfico pra que tu estudo à noite, aí tem que estar às seis, sair às uma, aí... não, aí tem que ir pro curso, começar com a primeira pra mim sair depois de 5 e meia, pra mim ir pra escola 6 e meia, pra mim voltar 10 horas da noite. Aí o negócio é doido, é fechado. Mas se você, tipo, você não estuda, não estuda, tá bom. Aí vai lá, aí dá pra você fazer um guia, eu vou fazer um live de fim de semana, vou pegar a noite inteira e topar 6 horas da manhã do dia. O que você faz? Não sei se você tá abatindo semana, tá vendo? Ah, ele tá abatindo tudo. A gente nem fez, né? Replicar pau. Melhorou? Melhorou? Não, é a Manu Game. Você sempre erra o meu nome? Você sempre erra. É, você sempre coloca a Manu Game, você coloca o Manu Game Game. Sim. Bicho. Mas, ô, nossa. Pica pau, você pode participar se não tiver uma alícia que tava ontem. Eu não sei se você te joga na parede, pica pau. Não, eu vou matar pra você. Era o problema que eu não ia perceber mesmo. É. Tá. Na sábado, às 9 horas, até não sei qual que hora que não vai acabar a live. Isso. Mas, até esse dia. Nossa, Manu. Ontem foi assim, eu não dormi, Manu. Deu 5 horas da manhã e ponto. Tô lá pra ganhar a palma. Ele também, eu ganhei a aposta. Tô lá pra ganhar a palma, mano. Não, levei um susto, tá ligado? Eu não podia assim. Caraca, deu 8 horas da manhã. Putz, perdi a lágrima do Manu, Manu. A gente tem que ter que correr. A hora que eu não tem ninguém que escolhe, Manu. Vou até dormir. Nossa. Ontem foi da hora, Manu. Ontem foi da hora. Ontem foi da hora mesmo. Você dormiu? Não, mas até a hora que eu tava correndo. Foi da hora, Manu. Nós puxaram. Perdão, Manu. Esqueci de puxar o pessoal pra baixo. Porque eu sabia que ia dormir, Manu. Tava com soma da perna já, né? Foi uma... Que chato. Nossa. Não é que eu fui louco pro chão. Capotei, Manu. Não sou mais nada que aconteceu daqui, Manu. Né? Mas eu sei que estava no sábado. Eu vou desmendar do PC, Manu. Nossa. É... E a pessoa pica pau, pensa assim. Mas fala assim. Não, deixa meu pai... Meu pai ir trabalhar? Que eu vou entrar aí no PC. Entrou. Quem dormiu foi eu, Fabrício e o Gustavo. Dormiu todo mundo junto. Só negativo. É. Primeiro fui eu e eu perdi o sono pros outros. Eu passei o sono pros outros e já era. Aí eu consegui mandar meu nome. Ontem tava solteira, ontem meu nome. Agora eu mudei. Aí é Manu. Ela ficou com o nome dela solteira. Ela ficou brava com o PC. Ela quase tá com o PC no chão, velho. Ô, você conseguiu falar com o Fabrício, Manu? Tô tentando falar com aquele co... Consegui falar com o Fabrício. Eu não tô conseguindo falar com ele. Eu não tô conseguindo falar com ele. Ela já está aqui no sol. Lógico que amanhã eu vou ter que acordar cedo. Ah, amanhã também eu vou ter que acordar cedo. Seis horas... Amanhã eu vou estudar, amanhã. Eu vou estudar. Ai, começa a ter uma novidade. Vou estudar logo, não sabe se é que é isso. Ai, mano. Estudar não sabe? É curso? Uou. Qual? Qual a novidade? Qual a novidade? Oh Cláudia. Você viu o também tá mostrando que eles estavam lá aqui, mas eu falei me puxa ai ninguém me puxou como tudo sumiu olha o preview o preview sumiu mano, depois de aquele bloco todo que eu vi lá, não fica mais o preview tem uma gente que agora vai largar de mim né, porque eu vou começar a trabalhar 5h da manhã e só vou voltar aqui só 10h da noite vai lá vai lá que eu mostro deixa eu ver aqui se ele tá aqui, deixa eu ver eu queria saber, quem colocou você segundo o sub-dono é? o que? você é eu? o sub-dono? da onde? é não, coisa do maiglão foi o preview ali, ele passou pra mim o sub-dono que o que a manuel mandou ele falou assim pra não precisar ah eu ia falar isso pra ele, eu falei isso pra ele hoje agora ele tá no negócio da filha dele mas hoje eu peço pra ele te passar de novo tipo, eu não sei se você viu hoje ou mano, eu fiz ela na live dele mano, nossa que bagulado nossa foi tem e subir todo mundo lá pra falar de novo mano e aí oi oi cadê? mentira eu tô aqui é epic oi pica pau, como é que funciona esse bagulho de fibrológica mano? eu quero entender isso aí é Como é que funciona essa fibrolótica aí, mano? Eu não sei. Eu acho que tá em pé. Eu acho que eu vou pôr a minha depois disso daí, mano, porque a minha, nossa, mano, a minha tá ruim demais, cara, não me enrorei nem, mano. Mano, você acredita que roubaram o fio de internet da minha rua uns três vezes, cara? Eu acho que eu vou pôr a minha. Ô, Rafa, o preview tá chamando você lá no Discord do Maglão. De novo, meu pai Terno, o que que é comigo hoje? Vou arrancar a pena? Vai, vai. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Zira tudo